Ontem aconteceu o quê? A final do Big Brother. O Brasil parou. Muita gente até fechou o estabelecimento cedo. Fez a aposta. Todo mundo ali torcendo pra uma pessoa ganhar uma bolada. A pessoa ganhou. Todo mundo fez festa. A fusarca no Twitter foi grande. Beleza. Hoje, quarta-feira, a pessoa que ganhou vai estar lá na conta dela o prêmio. Tudo bonitinho. Pra Deus sabe o que ela vai fazer. Ela participou do programa com outros competidores. Ficou numa casa alguns meses. Ganhou o seu prêmio. Beleza. E você? Do outro lado. Que fez propaganda. Que fez torcida. Que fez o escassel. Ficou acordado até tarde. Ganhou o quê? Ela agora tá rica. E tu continua liso. É. Porque você, assim como eu também, tem que acordar cedo pra poder ganhar o pão de cada dia. pra poder batalhar. Pra poder garantir o sustento. E ainda em tempos difíceis. Mas você ficou na torcida. Sabe pra quem? Pra um desconhecido ganhar um prêmio. Beleza. E você também fez torcida para o seu vizinho. Que tem um pequeno comércio. Você fez torcida vibrou pro seu parente que tem uma banquinha de cachorro quente. Você torceu vibrou por aquela pessoa que também precisa acordar cedo pra trabalhar. Hein? Ou a sua torcida só é pra quem disputa reality show. E esquece de torcer para aquele que rala na vida real. O motorista de ônibus que tem que todo dia levar a gente pro trabalho e voltar pra casa. E ainda é orando pra ver se chega vivo. É o comerciante o ambulante que precisa trabalhar e diante da situação que tá não se sabe o dia de amanhã. Porque é muito lindo você torcer para uma pessoa que tá disputando reality e vai ganhar o dinheiro só Deus sabe o que que vai fazer. Aqui de forma nenhuma eu tô desmerecendo a pessoa que ganhou. Ela tá lá competiu ganhou beleza. Mas eu estou falando é de você do outro lado que torce por um desconhecido e deixa de torcer pro seu amigo deixa de torcer pro seu vizinho pra que ele tenha sucesso em seu negócio pra que ele tenha sucesso no seu trabalho. Eu tô mentindo? Responda eu tô mentindo? É claro que não. É assim é todo círculo anual é isso. Tem um reality show a pessoa fica na torcida termina o reality show espero o ano que vem começa tudo de novo começa tudo de novo começa tudo de novo e você aonde? Na mesma situação. Eu quero dar uma sacudida em você é o seguinte ao invés de torcer somente pra quem tá disputando reality torça também pro sucesso do seu amigo torça também pelo sucesso do seu parente torça também pelo sucesso da empresa que você trabalha pra que você possa garantir aí também o seu pão de cada dia e dê graças a Deus pelo trabalho que você tem porque pelo menos você tem um trabalho pelo menos você tem um negócio e a pessoa que ganhou ela só ganhou o prêmio e aí como é que vai ser o dia dela como vai ser o amanhã dela pensa nisso e aí e aí oi oi